3, 2, 1... CABULANDO A MENTE! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos em que horário você está assistindo. Estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Cabulando a Mente. E hoje, na área da assistência, temos o Isaac que está comigo aqui. Pretende ficar para as próximas entrevistas? Quem sabe, né? Às vezes eu posso ser promovido de telespectador para um locutor aqui, né? Mas... Interessante. É uma oferta interessante. Nos microfones a gente está com só o Lian hoje, porque o Kainan... Faltou. Foi, Jeff. Foi, literalmente. E aqui do meu lado, nossa colega Ana Laura, que não vai falar nada aparentemente, porque eu acho que ela odeia a gente. Bom, para a gente começar, a gente está com um convidado aqui muito especial, que não é um aluno. Hoje a gente está entrevistando um professor. É uma novidade, porque acho que já foram mais de dez edições, mais ou menos. E a gente estava só entrevistando os alunos. E hoje a gente está entrevistando o nosso professor. Então, para a gente começar, fala para a gente o seu nome completo, onde você nasceu e a sua idade. Bom, o meu nome é Elton Zanqueta de Moraes. Eu sou professor de educação física por formação. Fiz outros cursos também de pedagogia, algumas especializações, mas a minha formação é professor de educação física. Eu trabalho aqui nessa escola faz dois anos, né? Estou muito orgulhoso de trabalhar aqui. Apesar de alguns desafios que a gente sempre tem, eu tenho muito orgulho de estar aqui. E também fico lisonjeado em ser convidado por vocês, né? Pelo Daniel, por estar fazendo essa entrevista aqui, podendo passar alguma informação útil para vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Show. Você falou um pouquinho para a gente sobre a sua formação em educação física. Então, comenta aqui um pouquinho com a gente sobre a sua infância. Como que foi? Como que é a sua relação com o esporte desde a infância até os dias de hoje? Como que é? Bom, assim, com o esporte, na minha idade, né? Eu hoje tenho 55 anos. Na minha idade, a gente tinha muita atividade física para fazer, né? Tudo era manual, movimentava o corpo. Então, a gente não tinha celular. A gente ficava ocupado em jogar bola, nadar, subir em árvores, pular corda, jogar bolinha de gude. Enfim. Aí a gente já adquiriu um gosto pela atividade física. Eu sempre gostei. Como todo menino da minha época. Mas ela veio a florar. Ela veio a ser desenvolvida aqui nessa escola. Eu estudei aqui também. Eu fiz o primário. O fundamental eu fui para outra escola. Voltei aqui no ensino médio. Aqui essa escola foi, assim, muito boa para mim. Porque aqui a parte de esporte era muito forte, né? Aqui eu participei do Grêmio também, né? E aí o professor sempre precisava de ajuda. Como vocês estão auxiliando o Daniel aqui, eu ajudava na parte esportiva. Organizava campeonatos. Eu fazia promoções na escola. A gente ajudava o professor na caminhada, fazer relação para quem quer competir. E aí ele me convidou para... Ele foi para outra escola e ele me convidou para ir para outra escola. Eu fui para outra escola quanto aluno, né? Não estudava ainda. E em dado momento, a hora que eu fui sair daqui no terceiro ano, ele falou, Ah, por que você não faz educação física e tal? Você tem jeito. E eu gostava. Aí eu prestei vestibular, passei. Fiz o curso, gostei. E foi assim que eu descobri a profissão. Foi na escola. Participando das vivências, né? Aqui dentro dessa escola, inclusive. Show! Inclusive, você ainda comentou, achei muito interessante. Porque há algumas edições atrás, a gente entrevistou o Emerson. O conhecido Bahia, aqui na escola. E a gente comentou um pouquinho na entrevista que o Ezo, ele foi, ou ainda é, um provedor de grandes atletas que se empenham muito. E como que é? Isso acontecia mais antigamente? Está vindo a florar mais agora? Como que é? Assim, antigamente, eu acho que foi mais forte. Isso daqui, se for comparado à história da humanidade, isso daqui foi um coliseu de Roma. Saíram muitos juízes, promotores, médicos, atletas daqui. Mas, era outra vida, né? Por exemplo, um fator que todo mundo estudava aqui no Ezo. As outras escolas eram menorzinhas. E aqui era o coliseu de Roma. Entendeu? Então, naturalmente, saí daqui. Porque era muito grande, né? E o ensino público era top. Era top, era bem cobrado, né? Era exigido muito do adolescente. Então, o pessoal, naturalmente, se desenvolvia mais, né? Já hoje, eu acho que a vida mudou. A vida mudou. A cobrança em cima de vocês é um pouco menor. Isso é uma agravante, eu acho, né? Aí, naturalmente, vocês vão produzir menos, né? Mas, ainda assim, eu acho que saem valores daqui da escola. A gente tem valores, né? Só que hoje mudou essa conjuntura de atleta, né? Porque os alunos, eles não conseguem, na aula de educação física, treinar os alunos. O Emerson, por vontade e mérito próprio, ele saiu daqui da escola. Eu dou alguns conselhos pra ele. Mas o mérito é dele e do Rodrigo, da prefeitura. Porque ele buscou o treinamento em outro lugar aqui. A gente não treina. Não tem essa especialidade, né? Ah, um detalhe. Antes saía mais atleta também, porque a educação física era em período contrário de aula. Vocês vinham de shortinho, bermudinha, as meninas de mini saia. E havia um treinamento específico. O aluno não podia ficar sem treinar. Mesmo que ele não soubesse jogar. Até que ano isso, professor? Isso foi até 87... 90. Depois houve uma mudança. A educação física saiu do período contrário e veio dentro da aula. Então, hoje eu não tenho como pegar o Emerson na aula, mesmo que ele queira, e fazer um treinamento pesado em cima dele. Porque depois a roupa, tênis, banho, como é que ele vai ficar? E o tempo é mais curto, né? E o tempo é mais curto. Então, essa conjuntura mudou. Mas, assim, a relação... Hoje ainda tem valores aqui na escola. Em todos os sentidos. Não só no esporte. Mas no caso de alguns atletas que tem aqui, a gente aconselha. Mas o treinamento, o polimento, eles acabam fazendo em outro lugar. Eu acredito que eu incentive. Mas eu não consigo treinar. Por exemplo, os jogos da escola. Os jogos da escola que vão ser aqui em agosto. Nós abrimos uma seletiva, democrática, para eu descer com a escola inteira lá para baixo e treinar os alunos. Não pudemos prosseguir com a seletiva, porque eu até entendo a decisão da direção de suspender as seletivas. Porque estavam, eu reconheço, atrapalhando outras atividades da escola. Que as eletivas, que são os itinerários, que é a semana de provas, né? A aula normal em si, os alunos estavam saindo muito da aula para sempre sair da aula. Então, também. Então, a conjuntura hoje não favorece o treinamento do atleta. A aula em si mudou a dinâmica. Não sei se eu estou me alongando muito. Mas hoje a gente tenta englobar todo mundo. A gente faz um treinão na aula, né? Um globalzão. A gente não treina específico. E antes treinava específico. Hoje nós vamos fazer corrida. Todo mundo tem que fazer corrida. Hoje nós vamos fazer handball. Todo mundo fazia handball. Hoje já não. A gente faz um treinão, né? Aplica algumas regras. E eu fico feliz quando todo mundo participe. Pelo menos mais da metade. Mas nem todo mundo participa. Então, não dá para treinar, né? Nos jogos em si, nós vamos basicamente com o nosso talento. De cada um, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas não dá mais para fazer esse treinamento específico de atleta. Quem quiser vai ter que buscar fora. Hoje aqui a gente dá uma formação global. Fala de alimentação, fala de esporte, fala de saúde. E aí o aluno formata o que ele quer na cabeça dele e procura fora, né? Na minha opinião, o aluno, o aluno moderno, ele tem uma falta de disposição para a maioria das coisas voltadas à saúde e esporte. Por causa que hoje em dia não é tão encorajado você sair para fora e cuidar de si mesmo. Porque hoje em dia a criança, o adolescente só quer cuidar do corpo para parecer melhor para os outros. Em vez de cuidar da própria saúde, ser uma pessoa melhor em si, ser mais forte fisicamente e psicologicamente. Não, eles querem ir atrás de algo que atrai outras pessoas para ser melhor para os outros. Para modelar apenas o físico. É, para ser em volta dos outros. Eu faço musculação porque eu quero ficar mais forte. Eu faço ciclismo porque eu gosto de estar ultrapassando o carro na Avenida Italiana. Não! É a minha diversão e hoje em dia não fazem mais esporte por diversão, fazem por competição e nunca é pela competição por uma razão certa. É sempre por ego, por querer ser melhor. Nunca é pela razão certa. Eu falo porque eu faço academia. Eu fui meio que encorajada também a ir para a academia porque de início eu não queria muito. Só que o meu irmão ele vai, então ele acabou... Então a gente acaba indo em dupla. Tipo, um encoraja o outro para a gente não abandonar. E eu fui mais por uma questão mental, tipo, por uma ocupação da mente. Porque o que eu sempre deixo claro em toda santa entrevista é que saúde mental é muito importante para a saúde física. Se o seu mental não está muito bom, o seu físico também não vai estar muito bom. Se você não tem a sua saúde mental em dia, você não vai ter disposição para ir fazer um exercício. Você não vai ter disposição para sair e fazer uma caminhada. Você não vai ter disposição para sair e encontrar alguém. Assim, que seja, só para dar uma volta em uma praça, você não vai ter disposição. Porque a saúde mental, ela é importante. Então a academia em si, ela acaba ajudando um pouco nisso. Eu penso mais pela saúde do que para a modelagem do corpo. Porque com o passar dos anos, tudo envelhece, o nosso corpo ele muda ao passar dos anos. Então, né, é algo que assim, eu penso que é muito mais voltado. A gente tem que voltar isso mais para a saúde do que para o físico. Isso deveria ser mais encorajado nas escolas. Você manter a sua saúde física, você se importar mais em cuidar de si mesmo. Ao invés de só ficar com a cara enfiada no celular. Eu falo sempre para os meus alunos. É uma tríade que vocês têm que respeitar. É a alma. A gente tem que ter uma fé, tem que ter uma religião. Ou se não frequenta a igreja, pelo menos você crê em alguma coisa. Cada um crê no que quiser. Eu não estou falando aqui que uma é diferente da outra. Mas qualquer religião que você vá, vai te desenvolver a fé. Esse é um ponto da pirâmide, né? Na outra extremidade, né? Uma pirâmide de três pontos aí. Nós temos a mente, né? Vocês têm que, porque têm, ocupar a mente. E esse ocupar a mente é o estudo, um curso, se aperfeiçoar, leituras, livros. Seja de qualquer setor que você se interesse. E outra pontinha do triângulo, né? A outra pontinha do triângulo é o corpo. Quando a gente faz atividade física, a gente libera alguns hormônios, né? Hormônios provocam reações químicas no nosso organismo, que deixam a gente bem. Evolutivamente falando, eu já comentei com vocês, a gente sempre fez atividade física. Hoje, de vento da computador, celular, a gente sentou muito. E quando a gente senta muito, a gente parou de fabricar aqueles hormônios, aquela química do passado. Então a gente tem que ir para uma academia, tem que movimentar o corpo. E não precisa muita coisa. Pelo menos meia hora, 40 minutos, você movimentou um pouco, alongou, a temperatura aumentou, você começou a transpirar. Já é suficiente por dia, né? Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. É importante. Eu acho que eu sempre fui bem acostumada com isso, porque para ir e voltar, tipo, da escola, que é uma atividade diária. Já é um exercício. Eu já sempre, eu sempre vir a pé. Agora eu troquei um pouco, eu parei de vir a pé, agora eu estou vindo mais de bicicleta. Apesar do esforço, para mim, o esforço parece ser um... Assim, é um pouco menor, porque, tipo, para subir um morro aí é um problema, porque eu não consigo subir pedalando. Não tem problema, vai caminhando. Eu vou caminhando, só que na hora de descer o morro é muito mais rápido. Esse é um dos motivos que eu gosto de vir de bicicleta. Tá bom. Mas, em relação ao que a gente está falando sobre atletas que se desenvolveram aqui na escola, antigamente e tudo mais, o professor estava comentando com a gente em sala de aula que, em relação aos Jogos Olímpicos ou qualquer outro evento internacional voltado ao esporte, O Brasil, ele sempre ocupa colocações muito baixas, que, né, parando para pensar, o Brasil, ele é grande, assim, em questão geográfica, de dimensão geográfica, em relação à população. Ele sempre fica muito abaixo de países que são menores em questão de dimensão geográfica da população. O professor ainda deu o exemplo de Cuba. Eu não acompanho muito esporte, então eu não posso sair falando muita coisa. Mas, por que acontece isso? E o que será que falta para o Brasil se tornar uma potência esportiva? É, única e exclusivamente por falta de incentivo governamental. Esse é o ponto concreto. Porque um aluno igual o nosso colega Emerson, ele teria que já estar ganhando um dinheirinho aí bom para ele se manter e ele ficar no esporte, né? Agora, infelizmente, até ele teve que trabalhar, naturalmente ele vai deixar de praticar as atividades físicas. E o Emerson é um modelo, um modelo para mim, de aluno, né, que representa essa situação. Tem condição, é, tem condição, é esforçado, é dedicado, focado, mas sem dinheiro a gente não vive. Ele vai mudar a vida dele a partir do ensino médio agora, né? E tem muitos outros, nós temos o Melquisedeque Ribeiro, que é corredor aqui, Tapira, tem, tem marcas nacionais, não tem incentivo nenhum, né? Já tivemos outros colegas aí também que se destacaram e para em nível, tem que sair e competir para fora do país, né? Aqui não é o mesmo, nesses últimos 10 anos teve uns 8, que a hora de competir fora do país, eu não preciso trabalhar, não tenho incentivo, parou. Então falta incentivo governamental. Eu acho que o aluno hoje na escola pública, ele tinha que ganhar para estudar. Aí seria um incentivo substancial, tirou nota baixa, não ganha, você está entendendo? Ah, ele é atleta, tá, você vai treinar, só que você tem que ter nota altíssima. Mesmo que você esteja despontando para competir em Olimpíada, né, Olimpíada Mundial, não tem nota, não prossegue. E os próprios bolsas da vida poderiam serem aprimorados nesse sentido, bolsa escola, bolsa família, eles exigem, ao meu ver, erroneamente, é uma boa ideia do governo em dar os bolsas da vida, mas ele cobra da maneira errada, né? Ele só cobra que o aluno esteja na escola, aí ele ganha o bolsa. Não, o aluno tem que estar na escola e tem que estar produzindo, a nota tem que ser alta. Ah, o aluno está lá participando da pista, está ganhando tudo. Dá um incentivo bom para ele, de um salário, um salário meio, uma assistência médica, odontológica, está estourando no atletismo, não tem nota, deixa de ganhar um incentivo. Porque vocês, como adolescentes em formação, e eu fui até os meus 25 anos, precisam serem incentivados da forma correta, e eu acho que vocês não são, e vocês, por desenvolvimento seus também, não sei como é que o pessoal vai me ver essa colocação, tem que ser cobrados da forma correta, né? O cobrados que eu digo não é punição, castigo, fica atrás da porta, senta no milho. O castigo seria um incentivo financeiro, ah, está colaborando? Tem. Não está colaborando? Não merece. Não vou punir, mas vou deixar de beneficiar. Porque assim vocês se desenvolveriam mais rapidamente, vocês estão entendendo? E eu acho que o governo hoje incentiva assim, ele tem o incentivo dele. Mas o exemplo crasso são os bolsos da vida. Ele cobra parcialmente. Teria que dar assim até aprimorar os bolsos, mas cobrar mais de quem está recebendo a bolsa. Eu, se eu fosse presidente da república, eu criaria o bolso atleta. Até existe o bolso atleta, mas muito pouco, muito diminuto, é um ou outro só, alto que ganha. Eu teria que expandir essa bolsa para todas as escolas estaduais, tipo 10, 12 alunos de cada escola. Vai ganhar a bolsa. Aí vocês já viram o país, ao longo de 5, 6 anos, estourar lá fora. Porque é assim que é lá fora, nos Estados Unidos, tem os jogos universitários. Você vai para a faculdade, você vai para a Liga Nacional lá, se você se destaca na escola. Você ganha a bolsa para estudar na faculdade. Ah, não foi bem? Não ganha a bolsa. Você está entendendo? É assim lá. Aqui que é meio, acho, é isso daí. Falta esse sentido. É que o Brasil em si, ele já deixa de investir em muita coisa. O Brasil, ele não investe muito no esporte, ele não investe muito na educação. Eu penso assim, vendo a nossa forma de governo atual, o Brasil, ele tem tudo para investir, mas principalmente na educação. Na educação e na saúde, principalmente. E são coisas ali que o Brasil acaba não investindo. E eu acho que é... E também é essa forma do incentivo, porque eu vejo hoje muitas aulas de educação física. Metade de alguns alunos fazem algumas atividades, metade de alguns alunos fazem outras atividades. Aí tem outros alunos que ficam vaciando. Exato. E eu vejo que é por uma falta de incentivo, é por uma falta de uma cobrança. O que você falou, não é aquela cobrança ruim, é aquela cobrança boa. Tipo, não, vamos se divertir, mexer o corpo, vamos ver se você gosta. E isso acaba afetando, né? Não só a escola, como em si o professor, que acaba sendo um desincentivo, um... Um desânimo. Um desincentivo, vamos dizer assim. Um desincentivo. Acaba desanimando o professor, porque acaba ali montando uma aula prática, uma aula para todo mundo participar, e ninguém acaba participando. E, por fim, nenhum dos lados é culpado. Nem o lado do professor e nem o lado do aluno. Porque aí entra a parte do mental. Como que a gente trabalha o mental do aluno. Tem aluno que ainda, se a gente chega aqui na escola e pergunta, ah, mas o que você pretende fazer da vida? Ah, eu quero fazer uma faculdade. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Fazer live Free Fire no Facebook. Fazer live Free Fire no Facebook. Agora, tipo, você chega para outros alunos e eles já estão totalmente desanimados, sabe? Ah, sei lá. A vida vai empurrando. O aluno não é faz o que tiver disponível, entendeu? Um outro problema com esse negócio do psicológico, do aluno e do adolescente em si, é que não é só as pessoas em volta do aluno que desencorajam ele também, redes sociais, essas coisas assim. Muitas, geralmente, os modelos de pessoa que é uma pessoa perfeita falando para a pessoa que ela não precisa se esforçar. É uma pessoa que já tem tudo na vida falando que não serve, não precisa estudar, não serve para nada. Fazer exercício não serve para nada. Sempre esse... Essa sociedade que desencoraja qualquer evolução na pessoa. É, exatamente. Porque, tipo... Ah, muito fácil, né, Pé? Muito fácil da pessoa falar. Eita. Aconteceu... É que o professor, agora a próxima aula aí tem que estar na classe? Ah, sim. Então, se a gente puder... Ah, não, tudo bem, a gente estava dando observado nos horários. É muito fácil, né, uma pessoa aparentemente perfeita falar, mas você já precisa se cobrar tanto. Você já está tudo bem, você não é perfeito. E não é assim que as coisas funcionam, sabe? A vida é cheia de cobrança, assim... Só um parênteses. Antes a escola era mais excludente. Eu concordo, né? Essa época, a Áurea aqui do ESA era mais excludente. O aluno era cobrado, repetia de ano. Hoje a escola é mais abrangente. O objetivo do governo é mantê-los aqui. Mas em alguma coisa nessa distância, houve uma perda aí. Antes era excludente, cobrava demais, só que o aluno produzia bem mais. Hoje não é excludente, mantém todo mundo na escola, não põe ninguém para fora. Só que o desempenho de vocês é muito baixo. Então teria que haver um meio termo aí, né? Porque vocês só vão se desenvolver se vocês forem cobrados. Se vocês não forem cobrados, vocês não vão ter um desenvolvimento pleno. E o que eu posso falar é qual escola é certa, qual é errada. Eu não vou crucificar o passado nem o presente, mas eu acho que deveria haver um meio termo. Sim, é que é aquele negócio, as coisas não precisam ser extremistas. Não tem necessidade. É tudo meio termo, tudo vai também de cada aluno. Vai de cada desempenho, vai de você ver como está o desempenho daquele aluno e conversar. Mas isso é algo que ainda tem que... Tem que amadurecer. Tem que amadurecer. Vai anos ainda para desenvolver, para afirmar bem essa ideia. E, professor, fala aqui para nós, para os ouvintes aqui do nosso podcast, O que o senhor acha da escola disponibilizar as quadras nos finais de semana para os estudantes que se interessam em vir treinar? Tipo, fazer um treino à parte ou fazer um treino diretamente com os professores? Então, aí eu acho que seria uma boa, né? Da minha parte, eu falava, vamos vir a semana que vem já. Só que a escola, ela teria que se estruturar de uma forma X para poder receber vocês, né? Eu, enquanto diretor da escola, eu não poderia abrir a escola nos finais de semana se eu não tivesse alguém responsável aqui, né? Então, como que isso poderia ocorrer? Teria que haver uma... Só por ideia do diretor da escola abrir escola, não tem como. Não tem como. Mas deveria, teria que criar-se uma parceria, né? Ou com o governo estadual, ou com a prefeitura, aonde a escola pudesse ser aberta e tendo pessoas responsáveis para gestar, né? Esse contingente de pessoas que estão vindo e estão saindo. Por exemplo, antigamente tinha a escola da família. Eu trabalhei muito tempo na escola da família. Havia os universitários e havia um diretor lá tomando conta. E a gente ganhava para isso. O projeto, infelizmente, acabou, né? E agora não tem ninguém aos finais de semana na escola. Então, teria que ser criada alguma parceria com a prefeitura, governo estadual, para ter gente olhando essa movimentação, né? Porque se o diretor hoje inventar de abrir escola no final de semana e tiver algum problema aqui, ele responde. Então, eu acho uma ideia boa. Mas teria que ver o mecanismo para ele gestar, né? Para ele administrar essa forma aí. Hoje, dependendo da clientela do aluno, hoje da escola pública, ele não tem um clube para frequentar, né? E a escola, com as suas dependências, seria uma forma dele estar se divertindo, praticando esporte, cuidando da saúde dele. E em relação a tudo que a gente estava conversando aqui na entrevista e tudo mais, você tem algum projeto futuro em relação ao esporte aqui na escola ou fora da escola? Olha, o meu projeto atual e para o futuro é eu tentar passar para o meu alunal que ele faça atividade física, né? O meu projeto de vida é passar que vocês cuidem da saúde de vocês. Para vocês terem sucesso, tem que cuidar do corpo. Primeiro, é imprescindível que vocês cuidem do corpo. O cuidar do corpo é fazer atividade física e evitar drogas, alfa, etc e tal também, né? É um global. Segundo, afastem-se. Não deixem de lado, né? Afastem-se um pouco das redes sociais. Se vocês ficarem perdendo muito tempo nas redes sociais, vocês não vão andar literalmente para frente. Vocês vão ficar estagnados, né? E depois vocês terminarem aqui, façam algum curso, faculdade ou curso técnico para vocês nunca pararem, né? O meu projeto específico aqui é o Grêmio. Gosto muito das meninas do Grêmio. O que eles abarcarem aí, eu vou atrás, né? Eles estão com alguns projetos aí, vamos ver se em comum a corta direção da escola a gente consegue resolver alguma coisa. Fazer alguma coisa. Para esse pequeno espaço aqui, qual é o atual, seria os jogos. Os jogos escolares, né? Vamos ver se em agosto a gente, apesar da falta de treino, a gente faz uma boa apresentação em cima do talento de vocês. Depois, mais para o decorrer do ano, tem aí outubro, que é a semana da criança. Talvez a gente consiga fazer algum evento para vocês também. E tem o final do ano, que também a gente vê no finalzinho lá, alguma mini Olimpíada, alguma coisa que a gente possa fazer. Essa é uma ideia momentânea aqui. Fechou. Professor, infelizmente o nosso tempo é curto, como a gente já estava meio que discutindo aqui, meio fora do microfone, você já tem uma próxima aula, nosso primeiro B, a gente também já tem outra aula. Então, infelizmente a nossa entrevista se encerra por aqui. Mas eu gostaria muito de trazer mais uma parte para a nossa entrevista. Ou até então chamar atletas aqui da escola para vir conversar todo mundo junto. Que infelizmente o nosso tempo é curto, então... Eu queria deixar uma última mensagem, pode ser? Olha, eu sei que a vida é difícil, não está fácil, a situação financeira de todo mundo é complicada. Mas o conselho que eu deixo para vocês é que estudem. O estudo não garante que vocês sejam alguma coisa, mas ele certamente facilitará o caminho de vocês. Se vocês têm um diplominha aqui, um diplominha ali, vocês já vão subindo a escada, fazendo o seu projeto de vida, etc. Segundo, valorizem a nossa escola aqui, porque uma grande decepção às vezes é que a gente quer propor alguma coisa e poucos aderem. Então a nossa escola é bonita, passou por diversas fases, mas essa fase atual que a gente passa aqui, eu acho que é muito boa. Então valorizem aqui a escola, participem dos diversos eventos, dos projetos da escola, não só meus, de toda a pasta, que eu acho que vocês só têm a ganhar. A minha fase aqui nessa escola foi uma das melhores da minha vida. Eu me lembro com muita saudade disso daí. E tentem aproveitar isso também, porque afinal de contas, vocês estão no diurno, estão podendo frequentar aqui. E tentem aproveitar o máximo que a gente oferece para vocês, que lá na frente vocês vão colher os frutos de estarem aqui no ESSO. Tá bom? É isso daí, um abraço para todos. Foi um orgulho para mim estar aqui, agradeço o convite do Daniel e um prazer para mim estar com vocês. E elogio essa iniciativa aí. Tomara que vocês aperfeiçoam e continuem aí na atuada. Um abraço a todos os ouvintes aí, um bom dia e uma boa semana para todos. Certinho. Professora, antes da gente terminar a nossa entrevista, você tem alguma rede social que você queira divulgar aqui no nosso podcast? Ou não? Eu só tenho o meu Face mesmo, não tenho Instagram, WhatsApp. Você gostaria de divulgar o seu Facebook ou o seu Facebook é... É só particular. É só particular. Tudo bem. Tá bom. Então, para encerrarmos a nossa entrevista, eu queria muito agradecer ao professor por ter dado o seu depoimento, ter contado um pouco da sua história de vida e ter conversado um pouco com a gente. Queria agradecer ao Lian por ter ajudado a gente com os microfones. Queria agradecer ao Isaac e a Ana Laura que estão aqui ajudando. Para mim não ficar abandonada. E queria agradecer também ao professor Daniel por estar fazendo esse nosso projeto. Estar se concretizando, estar sendo possível. Muito desce. Obrigado. 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 Obrigado.